Nossas vásias tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. E se esmar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ó Deus, não permitas que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores, que tais não encontro eu cá. Sem que eu aviste ainda as palmeiras, onde canta o sabiá. Avé, nos salve-os dias. Avé, o rei da raça. Avé, o imperador da lira americana. Parabéns pelo teu centésimo, nono, azésimo, quinto ano de poesia eterna. Senhoras e senhores.